Aqui em Ribeirão, quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros no Jardim Ayanguera, hoje de manhã. Um dos veículos não teria respeitado o sinal de pare e foi atingido na lateral. Os dois automóveis ainda atingiram um muro. Dois ocupantes do C3 foram socorridos para a Santa Casa. Os outros feridos foram levados para um hospital particular.